Max Verstappen tem pilotagem de gênio e consegue uma pole position absurda no grande prêmio da Áustria. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. E claro, se você quer camiseta do Verstappen, que tá agora voando, compra aí na Paddock BR, tem camisetas, moletons excepcionais pra você, não esqueça de colocar o cupom RESSACF1 pra desconto e frete grátis, tem de todas as equipes e pilotos. Tem também jogos lá na Instant Gaming, não esqueça de entrar na Instant Gaming e adquirir pelo link aí embaixo, tem também links da Amazon, fiquem à vontade. Bom, vamos falar sobre o qualifying para o grande prêmio da Áustria, lembrando que o parque ficou aberto, ou seja, após a sprint, as equipes estavam livres novamente pra mexer no acerto do carro, que é a nova regra de 2024, do final de semana de sprint, e aí eu tava falando no vídeo anterior de hoje sobre a sprint, que eu tava na expectativa das equipes mudarem as suas configurações pra ver quem sabe aí uma mudança na ordem de força, quem sabe a McLaren com ritmo de corrida melhor, etc. Bom, o que nós vimos no Qualy não indica isso, na verdade indica uma Red Bull do Verstappen especificamente, muito mais rápida do que estávamos falando. Então, antes de entrar efetivamente no dado de cada piloto durante o qualifying, eu quero passar esse dado aí pra você, que é da comparação do Qualy, de 24 e 23. Você vê que somente duas equipes conseguiram ganhar tempo, ficar mais rápida na temporada atual na pista da Áustria. Essas equipes são, curiosamente, as duas do grupo Red Bull. Você tem a RB, a Visa Cash App, ganhando quase meio segundo, parabéns pra eles, conseguiram um ganho expressivo, e a Red Bull ganhando menos de um décimo. Então, essa é a diferença que nós temos das equipes que ganharam tempo. No restante, todo mundo perdeu tempo em relação ao ano passado. A Mercedes perdeu ali pouca coisa, dois centésimos, a McLaren perdeu seis centésimos, já a Alpine perdeu um décimo, a Sauber perdeu um décimo, a Haas um décimo, a Williams três décimos, a Ferrari quatro décimos. Olha só como a Ferrari andou pra trás, e a Aston Martin uma coisa tenebrosa, perdendo sete décimos em relação ao ano passado. É impressionante como a Aston Martin consegue ficar pra trás cada vez mais na Fórmula 1. É algo surreal. Lembrando que esse dado tá lá no Twitter, no arroba F1BigData, inclusive vai estar sempre parecendo aí a fonte na imagem pra você, né, de onde eu pego aí esses dados mais mastigados pra gente poder conversar. Outro dado bem legal é o de velocidade máxima, é uma pista que permite chegar a velocidades interessantes, e aí você vê que tá o pessoal bem próximo ali, né. Por exemplo, Magnussen, Ricardo e Stroll com 325, e você tem ali Russell, Hamilton, Alonso com 322. Pessoal bem próximo. Quem destoa mesmo é o Gasly com 318. Você vê que o Ocon chega a 321, tem uma diferençazinha aí de acerto, pelo visto. As duas McLaren ficam no 320, deve estar com acerto bem parecido. Então, no geral, você vê que o pessoal tá fazendo uma média interessante no que diz respeito à velocidade máxima. Já já nós vamos falar sobre os setores de cada um. Então, antes, eu quero pontuar o seguinte. Nessa imagem, você tem aí uma imagem que eu tirei do próprio perfil oficial da Fórmula 1, ela mesma compartilhou essa imagem, do Piastre pegando ali fora da linha, né. Ele tá passando fora da linha branca e teve a sua volta deletada, com isso ele vai sair na sétima posição. Aí eu te pergunto, se tem um mar de brita pra direita, por que raios você vai colocar o limite de pista sendo a linha branca? Por que então você não trouxe a linha branca pra dentro da zebra aqui, pra ela ser logo após a zebra? Pronto, o cara vai passar na brita e aí ele perde tempo, você não precisa deletar a volta. Ou seja, todo aquele papinho de vamos colocar brita, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, adiantou absolutamente nada. Ou melhor, até adiantou porque não tá tendo a mesma quantidade absurda de punições e de voltas deletadas. Mas não tem lógica isso. Não tem lógica você colocar um mar de brita, colocar ele mais próximo da pista, no caso dessa curva em específico, colocar mais próximo da pista, se a linha branca é que vai delimitar o limite de pista. Então coloca o raio da linha branca pra dentro, ao invés de ficar por fora da zebra. Não dá pra compreender esse tipo de lógica, parece que as mentes mais brilhantes do automobilismo mundial servem só pra fazer carro, porque pra fazer regra é um mais bagre que o outro, é um QI baixíssimo. Quanto mais complicar, melhor. Na Fórmula 1 é assim, quanto mais você complicar o simples, melhor. É uma coisa que eu não entendo, eu fico realmente impressionado com a incapacidade de simplificar as coisas pra eles e pra nosso público e pros pilotos. Enfim, fica só o comentário aí pra vocês que eu acho totalmente sem noção, sem sentido isso que nós vimos. Bom, vamos passar então para os setores. Aqui é onde tá a magia de tudo que aconteceu na volta do Verstappen. O Verstappen, na verdade, ele fez umas quatro voltas que ele seria a pole position. Ele literalmente está em outra liga. Ele tá num nível completamente diferente dos demais aí na Áustria, lembrando que ele é o maior vencedor da pista. Bom, Lando Norris foi o mais rápido no primeiro setor. Por muito pouco em relação ao Verstappen. Eles ficaram praticamente empatados no primeiro setor, andaram muito próximos. Você vê que o Pérez, por exemplo, aparece lá embaixo, quase dois décimos mais lento que Norris e Verstappen. Muita coisa em um único setor. Aí no segundo setor, o Verstappen começa a chutar o balde, né? O Verstappen começa a fazer o seguinte, ó, ele já vai mais rápido ali, coisa de pouco mais aí de meio décimo, mais rápido que o Norris, beleza. No segundo setor, ganhando ali um pouquinho. O Pérez sobe um pouquinho no segundo setor, e eu tenho que fazer o comparativo com o Pérez, porque ele é uma Red Bull também. E aí no terceiro setor, você tem o Verstappen enfiando quase dois décimos no Piastre, já em comparação ao Norris, são mais de dois décimos, e o Pérez até fica ali com o terceiro melhor, terceiro setor. O Verstappen voa nos dois últimos setores. Ele voa. Ele tá com acerto de carro que permite a ele passar muito bem em curvas mais rápidas ou de média velocidade, e ele só perde um pouquinho mesmo nas curvas mais lentas, mas não tá sendo o suficiente para as outras equipes capitalizarem em cima disso. Então o Verstappen em si, o conjunto Verstappen e Red Bull, não é só Red Bull, nem só Verstappen, Verstappen e Red Bull, tá absurdo naqueles dois setores. Isso permite ao Verstappen se defender do DRS como nós vimos na Sprint. Ele abre muito para os demais. Então, a corrida tá praticamente selada se esse aqui for o dado da constância de corrida. É claro que qual e corrida muitas vezes tem diferenças. Só que o que nós estamos vendo aqui é surreal. é uma coisa completamente fora de realidade. O Verstappen literalmente abriu toda a vantagem dele, ou quase toda a vantagem dele, em dois setores, depois de empatar o primeiro setor. É algo fora de série, totalmente absurdo. Eu achava que a McLaren ia botar um acerto que privilegiasse o terceiro setor, já que foi ali que ela perdeu na Sprint. Mas não. Pelo visto, não conseguiram. Até andaram ali melhor do que o Pérez, mas não conseguiram melhor do que o Verstappen. E aí entra o que eu quero mostrar para vocês aqui de uma forma mais gráfica, né? Essa diferença. Você vê no mapinha, claramente, o Verstappen sendo mais rápido nas retas em si, nas curvas de alta também. Aqui, ó, você vê nas curvas que tem uma velocidade mais alta ele sendo mais rápido. E o Norris ganha em pequenos trechos. Alguns poucos trechos, menos até do que ontem, quando comparamos o Qualifying. Verstappen consegue uma velocidade máxima maior, e também tendo ainda uma carga aerodinâmica maior, uma pressão maior, ele ainda é mais rápido também nas curvas rápidas. Ou seja, o carro do Verstappen está extremamente roubado contra a McLaren. E o que mais chama atenção é isso aqui, ó. O Verstappen vai abrindo ali e tal, chega a abrir aqui um décimo no primeiro setor, beleza. Aí vai abaixando um pouquinho nas curvas mais baixas, ali nas curvas mais lentas, que o Norris tem uma vantagem. Também tem uma questão de entrada e saída de curva, que o Verstappen e o Norris foram um tanto quanto opostos nisso. Só que aí, daqui em diante, ó, do segundo setor em diante, olha só, aqui está quase um décimo e meio. Ele vai abrindo absurdamente até chegar na casa dos quatro décimos. É algo absolutamente surreal o que o Verstappen fez do meio da volta em diante. Ele quase do meio praticamente em diante. Ele vai abrindo, 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 e os caras simplesmente não chegam. Então quando você olha aqui para a classificação final, Verstappen ali, quatro décimos à frente do Norris, é do meio da volta em diante. Aí você tem do Norris até o Pérez, por exemplo, mais quatro décimos. E o Pérez, mais uma vez, fazendo o sanduíche em relação aos demais. O Max numa ponta, o Pérez na outra e no meio você tem duas Mercedes, duas Ferraris e duas McLaren, sendo que eles estão embolados. Vem McLaren, Mercedes, Ferrari, Mercedes, Ferrari, McLaren. Piastre com a volta deletada, Leclerc errou a volta dele, tem que ser pontuado, Leclerc errou a volta dele, a última tentativa. E com isso, esse é o grid que você está vendo com o desastre da Aston Martin, a Sauber também muito mal, o Williams não conseguindo grande coisa. Vamos ver o que acontece na corrida amanhã, já colocando para você que provavelmente será um Sunday Drive, depois de cinco provas disputadas poderemos ter um Max Verstappen aí vencendo com aquela folga de 20, 30, 40 segundos novamente. Me fala a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca F1. Um grande abraço, valeu e falou! Tchau! 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 Tchau!